A busca por cursos preparatórios para carreira no Exército teve alta de mais de 60% nos três primeiros meses de 2019. Matheus passou um ano no serviço militar. Ele sonha em entrar na escola de sargento das armas do Exército e seguir carreira. Vi que era boa também para a minha estabilidade financeira, para crescimento pessoal e foi isso que mais me motivou a procurar o cursinho e prestar a prova. Uma pesquisa revelou que a procura por cursos para cargos no Exército aumentou em todo o país. Só no primeiro trimestre deste ano, a alta foi de 60%. O Rio de Janeiro teve o maior número de interessados, seguido de São Paulo e Minas Gerais. Neste ano, mais de 173 mil pessoas se inscreveram para entrar em uma das quatro escolas do Exército. Em 2018, foram 151 mil candidatos. A grande oferta de vagas atrai interessados e a crise econômica também faz a procura aumentar. Passa a ser uma opção para os jovens que querem maior estabilidade, melhores remunerações, até uma carreira futura de maior sucesso. Mas a concorrência grande para entrar na escola de formação complementar do Exército, por exemplo, foram 436 candidatos por vaga. Na escola de sargentos do Exército, foram 107. No vestibular para a medicina da USP, o mais concorrido do país, a relação é de 115 candidatos por vaga. E além da saúde física, é preciso ter preparo especial para seguir na carreira militar. O respeito, a disciplina, a hierarquia, são questões bastante relevantes dentro da carreira militar, né? Então, se você não estiver preparado emocionalmente, você vai ter maiores dificuldades de estar de frente a essa nova carreira. Então, se você não estiver preparado para seguir na carreira militar, né?